Já estamos de volta com o programa Radar desta terça-feira, agora faltam 17 minutos para as 7 horas da noite, temperatura em Porto Alegre 23 graus. Em nome da equipe do Radar e também toda a equipe do estúdio aqui, a gente quer desejar melhoras para a nossa colega Nani, apresentadora do Hip Hop Cultura de Rua, tem problema de saúde, está hospitalizada, então a gente deseja melhoras aí para a colega. Amanhã a banda carioca de rec.p.a. se apresenta lá no Brasil. Bom, também amanhã os músicos de Rua Paulistas da Chase Quinteto vêm mostrar seu jazz, funk e muito groove lá no Bar Parafernalha, que fica na Rua João Alfredo 425, na Cidade Baixa. E amanhã a banda Digo Bells, que está hoje aqui no estúdio, rolando um som, conversando com a gente, eles vão estar se apresentando em São Léo, às 8h30 da noite, lá no Bar do Alemão, no Unipark, que fica em frente à faculdade da Unicino. E a gente curte agora o clipe da música Janta, a Colher e o Banho da banda Digo Bells. Bom, pera aí. No radar de hoje a gente está recebendo a banda Jingle Bells, que estão preparando o primeiro disco deles, através aí do financiamento crowdfunding do site Catars. Inclusive, vocês estão disponibilizando aí vários mimos, pode-se dizer, agrados, né, para as pessoas que curtem a música de vocês, né, cara. Vamos começar, já que tu está na mão aqui, sobre a capa desse disco, né, interessante, vão ter quatro capas, né? É, exato. A gente está pensando o disco num formato especial. Essa capa, na verdade, aqui é só um estudo. Deixa eu pegar... Pô, obrigado, Pé. Vou mostrar aqui. É um estudo, na verdade, da interação do trabalho de dois artistas. Três, na verdade. O Léo Lage, que fez esse layout de capa e está fazendo toda essa parte mais gráfica mesmo. O Rodrigo Marrone, que é o fotógrafo, que ele fotografa em... Ele faz fotografia analógica, preto e branco. E o Lipe Albuquerque, que é um desenhista, que eles fazem esse trabalho que mescla o... Enfim, as duas visões dos dois sobre o nosso trabalho. Esse é só um estudo, por enquanto. Legal. E me diz um negócio, cara. Esse financiamento que vocês estão fazendo pelo Catarse, né? As pessoas que investirem, por exemplo, 20 reais, o que essa pessoa vai ter a mais do que as pessoas comprarem somente o CD? Exato. Bom, então, o financiamento coletivo, só para o pessoal que não está sabendo muito, é uma espécie de vaquinha virtual. As pessoas investem, elas dão um apoio para a banda. E, em troca, elas recebem uma recompensa, que vai desde o disco, por exemplo, a camisetas da banda, botas, adesivos. Por exemplo, eu dei uma olhada aqui. Se o cara entrar aí com 500 reais, ele tem direito a um show acústico nesse formato e mais um churrasquinho que vocês vão fazer aí na casa do cara. Esse é o famoso Jingle Bells mandando brasa, a gente apelidou assim e é justamente isso. A gente vai até a casa da pessoa e asso o churrasco, é o que asso. Olha. Mas aceito ajuda. Mas, pessoal, eu falei em 500 reais aqui, mas tem 20, tem 30, tem 80. É só entrar lá no site do financiamento que as pessoas podem ver ali o valor e o que vocês vão estar apresentando de acordo com esse valor, né? Exato, exato. Tem para todos os bolsos e apetites. Legal. Vamos ver o que mais. Aqui também tem um de 750 reais, que é um show. Em centros acadêmicos, grêmios estudantis, escolas, enfim, esse tipo de coisa. Ah, sim. Isso é importante. Vamos falar. Também tem um que esse custa quanto? A versão da música custa 200 reais. A pessoa manda alguma sugestão de música para a gente e a gente grava uma versão com a nossa leitura sobre essa música. E vamos aproveitar, o Fabrício está aqui. O Fabrício entrou há pouco tempo, ele entrou para participar, compondo os arranjos junto com vocês, do disco. E agora está na banda, não está na banda? Como é que é isso? Vamos intimar aqui ao vivo os caras. Pô, o Fabrição é o Camisa 10 aqui. A gente começou a trabalhar com ele fazendo uns arranjos para o nosso show. E para esse próximo disco, ele vai fazer o arranjo de algumas canções, sim. Já trabalha com outros artistas, né, Fabrício? Isso, exato. E aí eu comecei a trabalhar com eles fazendo arranjos, né? A gente vai fazer esses arranjos. E aí um dia, não sei de quem foi a ideia, resolveram, ah, vamos fazer um show ali, toca com a gente. Eu fiz uma participação, aí a gente tocou de novo e o clima foi legal, o trabalho fluiu bem. E tem outras participações também, né? Exato, a gente vai ter a participação do Felipe Zancanaro, que fora o fato de ser um grande artista, é um amigo super próximo da gente, vai estar com a gente também. Então, lembrando, pessoal, o disco se chama Maravilhas da Vida Moderna. Exato. Está em fase de produção ainda. Quantos por cento, mais ou menos, vocês já gravaram do disco? Ah, é difícil. A gente já gravou a maioria das coisas de baixa bateria, agora estamos pensando em dar um corpo mesmo, assim, para o disco. Ele está em construção. Então, entrem lá no site do cartaz, quem curte a música da Jingle Bells lá, vê lá, dá para somente também adquirir o CD, né? Mas como tem esses mimos aí que a rapaziada está apresentando aí para quem curte o som dos caras. Já quero agradecer a presença de vocês no radar de hoje. Pô, a gente que agradece o espaço aí, Pia. Muito obrigado. E vamos curtir mais um som aí para finalizar a participação. Lembrando, pessoal, que daqui a pouquinho no final do programa a gente vai estar curtindo uma das músicas, uma versão que eles fizeram para a galera ficar mais inteirada como é quem estiver interessado em comprar essa versão dos caras aí. O Domício disse já que quer fazer uma do El-Chan. Vai entrar aí, quer ver vocês tocando uma dessas aí. Vamos notar. Um pá de Washington. Isso aí. Falou, vamos curtir mais um som. Obrigado pela participação de vocês. Boa sorte no projeto. Feito, obrigado. Obrigado. Essa próxima música se chama Lobo do Mar. Ela tem a participação do Hélio Flanders, vocalista da banda Vanguard. Vamos lá. Enquanto passo o trem, passa a boiada Depois que passo o trem, passa a boiada Quero ficar cego de te ver no fogo sol E esperar por perto acender algum farol Uma direção no vento Boa previsão do tempo E quando chover volto a enxergar Quero ser de novo Um lobo do mar Um herói do fogo A me aventurar Oh, 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 oh Enquanto passo o trem, passo a boiada Depois que passo o trem, passo a boiada Quero ficar certo de te ver no ponto só Esperar por perto acender algum farol Uma direção no vento, boa previsão do tempo E quando chover volto a enxergar Quero ser de novo mar O corpo do mar O herói do mundo 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 O herói do mundo